E você falou uma coisa muito importante, muito interessante, que eu bato muito na tecla também, que é a questão da habilitação em idiomas. Então, só para explicar de uma forma geral aqui para o pessoal que de repente não entende, o militar de carreira tem a possibilidade de, dentro do exército, fazer provas em vários idiomas e essas provas vão habilitar o militar. Então, por exemplo, existe lá um processo, uma prova que o militar pode fazer de inglês, de francês, de espanhol, de chinês, para que ele tenha níveis de habilitação. Então, ele tem um nível 3, de 1 a 4, se eu não me engano, né, Cúcio? De 1 a 4. Então, por exemplo, eu falo, o meu speaking no inglês é 3, já a minha escrita é 4. Então, o militar tem essa possibilidade de fazer essa habilitação e essa habilitação pode permitir que ele muitas vezes seja selecionado para uma missão no exterior. Eu queria... você já falou um pouco sobre isso, né, Cúcio? Mas eu queria que você, de repente, enfatizasse ainda mais essa importância dos militares, né, e do jovem que está estudando para a carreira militar, que ele tem que dar para os idiomas, né? Porque nos concursos hoje é cobrado inglês, porém, não só tem inglês, né? Tem outros idiomas também e já para a galera ter em mente que, pô, que lá na frente, de repente, é o caso procurar um terceiro idioma para também se especializar, né? Qual que é a importância disso, Cúcio? É essencial, né? Dependendo da tropa que você estiver servindo, até ali para você desenrolar melhor a sua missão mesmo, né? Como eu citei aqui, né, uma das missões muito comuns da PE, dos batalhões de guarda também, né, que é a segurança de autoridades, é, você muitas vezes vai fazer segurança de autoridades estrangeiras, né? Então, você saber se comunicar ali é essencial, foi por isso que eu fui buscar o inglês como meu primeiro idioma, né? Era o idioma ali que sempre me encheu os olhos, que eu via que tinha mais possibilidades. Quando eu fui para o Haiti, eu já falava, mas eu ainda não era habilitado, então, pô, passei seis meses ali treinando, conversando para caramba, meu inglês deu um salto absurdo. Então, eu juntei, né, a oportunidade com a necessidade, estudei durante a missão também, então, estava ali no meu descanso, ia lá, papirava ali, né, um pouquinho. Foi nessa época que eu desenvolvi ali o meu gosto por literatura militar, né, que é um vício positivo, né, que eu tenho até hoje, eu adoro. Isso aqui em casa, lida em livros e mais livros, né, as pessoas vêm aqui, teve uma cascada, deve ser psicopata, só tem livro aqui de terrorismo, de guerra, enfim, né. Mas é, realmente, eu gosto muito, eu acabei juntando, útil e agradável, foi, eu me lembro, o primeiro livro militar que eu li foi o Falcão Negro em Perigo, eu falei, caramba, não aconteceu igual no filme, não, não é, e o livro é muito melhor, não tem nem comparação, o livro é realmente muito melhor. E aí, eu fui vendo que aquilo ali me trazia ganho como militar, né, mais conhecimento, né, como militar e melhorava a minha fluência nos idiomas ali, e falei, bom, é isso aqui, então, segui esse filão. E, além dessa possibilidade de missão fora, os cursos também estão prontos para a carreira, tá, então, é, você passa ali à frente dos seus companheiros ali no processo de promoção, né, então, vale muito a pena, vale muito a pena, assim, eu, pelo meu lado pessoal, né, eu também sou acadêmico de relações internacionais, né, fiz o curso aqui na UFRJ, então, é essencial, preciso, né, ter ali os idiomas, e eu sempre busquei fazer isso, eu buscava ali a necessidade e a oportunidade. Quando eu fui servir em São Gabriel da Cachoeira, eu já era habilitado em inglês, então, fiquei lá estudando espanhol, lá tinha muita gente da Colômbia, e, pô, o pessoal dava aula barato, aí, pô, buscava esse pessoal ali, tinha ali o meu material próprio, eu sou bastante autodidata, então, busquei ali, né, essas aulas ali particulares, estudando ali por conta própria, logo que eu voltei para o Rio, em 2014, eu fiz a prova do espanhol também, no final do ano, 2014, 2015, não me lembro perfeitamente, aí habilitei também, né, no espanhol, e depois calhou de eu ser escolhido para uma missão num país francófono, né, então, junto com a preparação para a missão do Congo, a gente tinha as aulas de francês, então, todo dia de manhã ali, tinha o TFM, logo após a aula de francês, e depois a gente partia ali para o conhecimento técnico, né, a preparação foi feita no comando de operações especiais, então, pô, foi uma preparação topzíssima ali que a gente teve, a gente começou a estudar francês aqui, e lá no Congo a gente pagava um professor particular, né, o cara dava aula para a gente dentro de casa, não era barato, né, eram 100 dólares ali a mensalidade, mas, enfim, valia o cara centavo investido, no final da missão fiz a prova, me habilitei também, né, no francês, então, pô, eu sou um cara suspeito para falar, porque a parte de idioma sempre foi uma paixão minha, né.